Eu tô conversando com ele, pô. Bicho, cala tua boca. Ele te ameaçou? Ameaçou. Ah, tá. Se ele falar que ia ameaçar, eu vou te prender. Tem uma munição aqui. Tem arma aqui, olha aqui. Tem arma aqui dentro? Aqui não, senhor. E essa munição? Esse que eu achei. É? O senhor tá preso, tá? Cruza os dedos. Cruza os dedos. Eu tô falando com ele, não é com o senhor, tá? Ah, eu tô falando com ele, o senhor não se intrometa. Calma aí. O senhor não se intrometa que eu tô falando com ele. Vai no juizado e na parte, pô. Eu vou lhe ouvir também, eu vou lhe ouvir também. Aqui. Encosta e coloca a mão na cabeça. Pra cá, ó. Mão na cabeça. Levanta a camisa. Devagar, devagar, devagar. Vira de frente. Vira de frente, tranquilo. Documento. Vira de frente, senhor. Desliga lá, Vitor. O seu documento. Tá em casa, senhor. Rapaz, ninguém anda com documento. Eu moro aqui na esquina. Eu não tô perguntando onde o senhor mora. Eu tô perguntando cadê o seu documento. O senhor tem que andar com documento. O senhor já foi preso? Olha aí, foi preso e não anda com documento. A gente vai consultar o nome de todo mundo. Se tiver mentindo, a gente vai levar pra delegacia. Quem disse? Se eu quiser te levar, você não te leva pra delegacia? Tu duvida? Tu duvida? Mas se eu puxar aí, né? Ah, tá. É o que eu tô falando? Ah, tá. Se tiver mentindo, eu falo isso. Baixa a mão. Coloca a mão pra trás. O que é que tem aí no bolso? Põe o bolso pra fora. Celular. O que é que eu botei atrás aí no teu bolso? Do dia, Edson. Mostra aí. Fazer uma consulta nominal. É a estação aqui. Não tem o nome completo. Mão pra trás. Esse é o procedimento. Se a gente consultar e não achar o nome, ou tiver dando nome errado, a gente vai levar pra delegacia. Porque tem muito foragido. Já foi preso? Não? O senhor já foi preso? Porto de arma branca. Porto de arma branca. O senhor foi preso por quê? Tráfico. Tráfico? Pois é. Eu não tô fazendo nada mais do que a lei nos permite. É o pé, né? Quem não deve, não teme. Nada. Nada. Já foi preso por... E o outro aqui foi preso já por posse de arma branca. Qual a tua idade? Dezenove. Tem dezenove anos. Qual é a rua que tu mora? Ali aqueles quarteirão desse, senhor. O nome da rua? Botafogo. Rua Botafogo. A eterna Rua Botafogo. E os senhores moram onde? Eu me conheço aqui. Olha lá. Os senhores moram lá. Onde o pessoal tá lá? Tô sentado lá. Tem uma mulher na minha. Tem mais dois. Ok. Anota mais nome de dois aí. É. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Tranquilo. O senhor tá liberado. Olha lá. Esse aqui que foi preso por porta de faca. Só foi preso por isso? Só por isso mesmo. Qual é a tua idade? É, só é vinte e dois. Ele disse que tem vinte e dois anos. O documento de identidade, ele é portátil. Eu sei. Então, se fosse um retrato, ele estaria na parede. Mas ele é desse tamanho, né? É, mas... E tem no celular também. Se quiser andar no telefone, pode andar. Aquele digital. Se não der, não tem. Não, tranquilo. Mas tu entendeu? Enquanto a gente tá perdendo tempo aqui com vocês, se tivesse mostrado a identidade, a gente tava atrás de outras pessoas. E se vai pra delegacia, dá uma hora abaixo de tempo pra sair lá. Tá liberado, vai lá. Seu nome? Qual é a tua idade? Vinte e três. Vinte e três anos. Nome da tua mãe? É. E dê mudo. Nunca foi na delegacia? Já foi preso alguma vez? Tá. Ok. Tranquilo. Banato é liberado, obrigado. Desce da moto, coloca a mão em cima do capacete. Mãos em cima do capacete. Aí. Mantém, mantém. Mantém, fica aí. Vou guardar. Tô vindo da Betel. Deixa eu deixar o menino pra casa. Ok, aqui no bolso. Aqui é o que? Documento, carregador, fone de ouvido. Pode tirar. Celula tá na cintura. Botar no chão aí. Pode botar no chão. Você já foi preso? Sim, senhor. Por quê? Vinte e três. Dois mil e dezesseis. O que é vinte e três? Tráfico, senhor. Tráfico, né? Bom. Pegue o tempo de cadeia. Passe, peguei quatro anos, dois meses. Mudou de vida? Mudei, sim, senhor. Tira o capacete. Posso botar? Pode. Quanto é a tua idade? É, tem um vinte. Vai fazer vinte e cinco agora, esse mesmo. Pegou quatro anos de cadeia, fone? Quatro anos e dois meses. É, tá trabalhando? Tô sim, senhor. Pega aí a tua identidade. Pode juntar as coisas, né? Pode. Habilitação, documento da moto. Trabalho de salgadeira, cara. Compensa o crime? Não, senhor. Se eu soubesse que ia cargar. Afasta lá a viatura, vai. Vai afastar. Eu tenho que comprar essa vida. Olha aí, Adair. Perguntando aqui se o crime compensa, né? Diz que não. Tranquilo. Vai lá, vai lá. Consulta o nome dele aqui. Como é que foi a época lá na penal que tu esteve lá? Foi difícil. Eu peguei a divisão dos prédios da facção. Peguei a rebelião de 2016. Peguei um carnaval, ano novo. Vi quem realmente tava do meu lado. Nenhum que tava comigo, que batia no meu... Que tu achou que tava contigo, né? É, quem dizia que era meu amigo na criminalidade. Nenhum me visitou. Me mandaram sequer uma carteira de cigarro. Se eu fosse minha mãe, Eu tinha passado coisas piores que eu passei. Olha aí. Isso não é o sargento Paz falando, não. É o abordado que foi preso por tráfico. Artigo 23. O que tu tem pra falar aí pra galera aí que... Não vou dizer nem o traficante. Vou dizer os que estão comprando droga E acham que é normal, que é filé. Rapaz, eu tenho pra falar que... Essa vida não compensa, não. O cara acha que compensa porque tem dinheiro, tem mulher. Mas isso aí é uma coisa passageira. A gente acha que ele tá vivendo, Mas a gente tá se enganando assim mesmo. Porque a gente não tem paz, não dorme direito. Quando eu falo que o usuário é o mini traficante, Eu tô certo ou tá errado? O usuário que fornece o crime. Olha aí. Caso que se eles não estivessem comprando droga, Não tinha tráfico. Claro. Aí que era pra existir um imposto, né? Foi uma maconha, mil reais a multa. Existe pra quem conduz, né? Drogado ou bêbado. Mas... Isso vai melhorar, né? A gente propôs aí pros nossos deputados essa lei. Obrigado. Obrigado, senhor. Valeu, cara, hein? Pela colaboração aí. Isso é que eles aprendem, né? O cara que é novo. Eu tenho certeza que tu, Quando vê um cara assim errado, Tu comenta, né? Olha, minha vida foi assim e tal. Hoje em dia eu tô na igreja. Se não fosse por... Como é que é esse negócio do mundo da igreja, Eu não tinha conseguido mudar, não. E lá no presídio tem, né? Os evangélicos, né? Tem as pessoas que mudam lá dentro, né? Que bom. A gente tenta, né? Acertar. Claro, claro. Não tenho raiva de nem usar de droga. O que era que Deus mude eles. Ou vai mudar através da prisão, Ou vai morrer ou vai pra igreja, né? Ou vai continuar errado. Infelizmente hoje nesse negócio de facção, né? Nesse negócio de crime, Só tem essas três... Como é que é? Essas três... Essas três coisas, né? Ou o cara vai pra igreja ou morre, Ou vai passar o resto da vida na cadeira. Vamos lá. Valeu, cara. Obrigado, hein. Faz isso aí. Valeu. Valeu. Cedão. Levanta e coloca a mão na cabeça. Vira de costas. Vira de costas. A borda. Cedão de azul aí, ó. Nessa arca engancada. Com a mão na cabeça. Ainda tem aí? Pode virar de frente. Coloca a mão pra trás. Vocês moram onde? Eu moro perto da faculdade. É? Eu estudo. E o senhor? Eu moro aqui no... Estudo aonde? Aqui, senhor. Aí aqui tá liberado o canal fac? Não, senhor. Por que vocês vieram fumar aqui? Só por causa... Porque aqui é perto da natureza. É uma coisa pessoal, senhor. Então na cidade não usa droga, você tem que tá pra usar droga, tem que ser na natureza. Não, não, senhor. Não é isso. É. Pelo bem-estar de... Se for achado um cigarro, os senhores vão ser presos por posse de droga. Já foram presos? Tem mais. Já tá na mente, é? Não. Tá onde, então? A gente só fumou. Se fumou, tá na mente, né? E aquele carro que tá ali na frente? É mesmo. Mas a gente não vai sair agora. Tranquilo. Todas as nossas coisas são por posse pessoais. Tranquilo. Vocês estão gravando, senhor? Estão gravando. Vocês têm permissão pra isso, só não vai mostrar o de vocês. Tranquilo? Tudo bem. Só... Tá preocupado. Não vai mostrar o de ninguém, não? Sim, senhor. Agora, vocês têm que mudar de vida, né? É crime. Já foram presos? Não, senhor. É, se forem presos, vão ficar fechados. Sim. É constar pro resto da vida de vocês, né? Tenho a noção disso, senhor. É. Então, acredito que não tem, porque tá fumando. Obrigado. Vamos lá. O que é a situação do Ciospe? O Ciospe passou uma informação pra gente agora, através do 90, dizendo que na rua Edmundo Pinto, bairro Tangará, tem um ex-funcionário de um comércio que está querendo invadir. A gente vai lá averiguar a situação. Bom dia. Bom dia. O que é o dia ali? Bom dia, você tem paz com a situação? O rapaz aí chegou aí, acho que o portão tá aberto, entrou sem pedir. Cadê ele? Tá aí? Tá aí, eu pedi pra ele sair, disse que não vai sair. O que é que ele é de vocês? Ele era um funcionário, ele recebeu aí, um paciente, um bom, falei, padrão mudando mais de o que é que ele fica vendo aqui. Bom dia. Bom dia. Você pode vir aqui e falar com a gente? Você pode falar com a gente aqui? Posso. Então vem cá, por favor. Qual é a situação aí que tá acontecendo? Qual é a situação? É, eu trabalhei aqui um certo período com o senhor. Gostaria que ele estivesse aqui, que ele tá aberto, escondido. Tranquilo, ele vai falar. Tá limpo. Tranquilo, ele vai falar, tranquilo. Ele vai entrar e depois o senhor fala também, tá bom? Só um pouquinho. Fale aí. Então. Diga aí, fale aí. Qual é o teu nome? Meu nome é... Qual? Tu bebeu hoje? Eu bebeu. Não, eu tô perguntando, não, eu tô perguntando só. Você vai fazer o teste do bafone? Não, eu só tô perguntando, tá bom? Tranquilo. Não, eu bebi. Tranquilo. Sem álcool. Fez uso de entorpecente, não? Não, não uso essas coisas não, senhor. Que bom. Falei. Então, eu trabalhei aqui um certo tempo, o senhor... É, um prazo de... Quase dois meses. E... Aí chegou segunda-feira, por conta que eu tinha faltado, ele chegou pra mim e falou que por conta que eu tava faltando muito, ele ia me demitir, beleza. Até aí, tudo bem. Porém, ficou incerto, porque durante esse tempo eu peguei um atestado de oito dias, porque eu fiquei doente de uma infecção, justamente por conta da alimentação que ele nos fornece. Entendeu? A gente trabalha P a P, porta a porta, eu era o supervisor dele. E aí eu vim questionar, né? Saber dos meus direitos. E aí, desde segunda-feira, eu tô vindo aqui todos os dias pra tentar conversar com ele, pra ele, pelo menos, me mostrar o que eu ia receber. Minha rescisão e tudo mais. Quando foi no dia de ontem, ele me pagou. Porém, ele pagou o valor de R$ 560. O senhor sabe que um salário comercial, ele... Quanto é que o senhor recebe? Média? Uma média? Uma média? Eu trabalhei dois meses. Então, o primeiro foi proporcional, não assinei nenhum contra-cheque, não assinei nenhuma folha de pagamento. E quando foi agora, no segundo mês, ele me pagou R$ 560. Um salário, como eu ia lhe falar, um salário comercial de um supervisor, custa R$ 1.400. Ele me pagou R$ 560. Tem o extrato, tem foto. Entendi. E aí o senhor veio querer receber a alta parte? Não, eu vim questionar e receber, e justamente assinar o contra-cheque, o contra-pagamento. O senhor ainda tá demitido ou não? Ele não assinou minha demissão. Ah, entendi. Ele não assinou. Tá demitido faz mais de 15 dias. Tô falando com ele, não é com o senhor, tá? Eu tô falando com ele, o senhor não se intrometa. Calma aí. O senhor não se intrometa que eu tô falando com ele. É, amigão, eu vou lhe ouvir também, eu vou lhe ouvir também. Tranquilo? Deixa ele falar e... Eu vou lhe falar com ele, tá bom? Calma, você calma aí. Não, só que praticamente, a gente é praticamente humilhado, porque trabalha durante um mês, e o cara chega pra mim e vem falar que eu recebo R$ 560. O senhor ia trabalhar um mês pelo valor de R$ 560? Não, não ia trabalhar não. O senhor não iria... O senhor lhe dá a orientação? Não. Ele não quer que o senhor vê mais aqui. Então, assim, o senhor tem que ir na delegacia, registrar a notícia de crime contra ele. Ele também tem o direito de registrar contra o senhor, caso ele queira. Ou o senhor pode ir no Ministério do Trabalho. Mas isso aqui não é uma situação de... Eu não posso obrigar ele a lhe pagar agora. Eu não tenho esse poder. O senhor não vai... O senhor não precisa nem estar aqui, porque ele não quer resolver, entendeu? Não, pois é, mas como alguém ligou, aí eu sou obrigado a estar aqui. Estou aqui porque eu fui acionado, não é porque eu quero. Então, deixa eu continuar. Aí ele pegou, e aí diz que é tanto que eu tenho todas as minhas conversas com o gerente de conta, tá? Que esse daqui é outro vendedor também, tá aí, tá insatisfeito também com o valor que ele recebeu, tá? Enfim, é uma coisa totalmente bagunçada, entendeu? Assim, ó, deixa eu lhe falar. E eu não queria levar pra frente, levar na justiça, sabe por quê? Porque eu trabalho na área. Qualquer outra empresa que eu for e que tiver lá o meu registro que eu levei a empresa do seu... na justiça, vai ver. Não, não vou... Pois é, mas assim, ó, eu não tenho o poder de obrigar ele a te pagar. E aí, tu quer que eu faça o quê? Perca de tempo dele, né? Não, então... Que chamou o senhor aqui. Perca de tempo dele que chamou. Fale aqui agora, cheguei. Não, Mestre, eu quero que... Não, 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 não. Aqui a propriedade é minha. Tranquilo. A vida é a empresa. Ele entrou sem autorização. Falei pra ele há duas semanas atrás que não viessem mais. Duas semanas o senhor tá mentindo. Duas semanas. Milhão, vem. Tu falou, tu falou. Eu falei, ele me atrapalhou também. Não, tá bom. Pera aí, a gente tá aqui pra querer resolver. Falei, foi dia 29. Trabalhou até o dia 29. Aí eu digo, não dá mais, tu tá produzindo X, eu não quero isso. Tranquilo. A orientação que eu vou lhe dar. Só um pouquinho. Falei. Tu tá falando, passou 15 dias de atestado, tenho atestado. Tranquilo. Por isso que tá recebendo esse mandato. A orientação que eu vou lhe dar. Fecha o portão. Ele não vai vir mais aqui. Se ele vir, ele vai ser preso no crime de desobediência e tem a questão de... Desobediência. Vai assinar alguma coisa? Tu vai deixar eu falar ou vai me interromper? Tu acha que tu tá falando com quem? Falando assim. Seja educado ou sendo educado contigo. Sim. Só fiz uma pergunta. E eu tô respondendo. Ah, tudo bem. Ele vai fechar o portão e o senhor não vai retornar aqui. Não é aqui que o senhor vai resolver. Só que assim... Deixa eu falar, agora eu tô falando. Tudo bem. Tá falando que você ainda dá polícia. Tá bom? Ele vai fechar o portão e o senhor não vai retornar aqui. Caso o senhor retorne, o senhor vai ser preso. E é na justiça, no delegado, que o senhor vai resolver o problema. Não é comigo. Nem com ele. Eu não sei qual o rolo que vocês têm, o acordo. Entendeu? Pega o nome dele. Anota aí no telefone. O senhor fecha esse portão. Se o senhor tiver alguma coisa pra pagar da forma que o senhor achar que deve ou na justiça, aí não é comigo. Tá bom? Eu fui acionado via 190 que... Isso mesmo. Tranquilo? O meu trabalho é esse. Tranquilo. Só pro senhor ficar ciente. Tu entrou sem autorização. Ó, até a minha ia chamar de novo. Tranquilo, ó. Vamos encerrar o assunto aqui, por favor. Eu só saio aqui quando ele assinar a minha rescisão. Não é assim, não. Eu não tenho o poder de obrigar ele. Aí eu vou sair daqui como? Mas eu posso... Ó, deixa eu te falar aqui, ó. Qual é teu nome? Qual é teu nome? Sim. Eu não posso obrigar ele a assinar nenhum documento, que isso aí é um crime de abuso de autoridade. Tranquilo? Eu não posso, cara. O meu trabalho é vir aqui e verificar a situação. Praticamente é assim. O cara que trabalha... O cara que trabalha... Tu tem que ir na justiça, cara. O cara que trabalha o mês todinho, o cara que soa aí, que pega infecção devido à sua comida, aí o senhor pega e o senhor trata desse jeito. O senhor pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, na Telegacia, na Défla. Agora eu não posso obrigar ele a assinar um documento. Tu entende a minha parte, entende? Eu entendo, sim, senhor. Tranquilo? Ouvi tu, ouvi ele, fui educado. Agora, quando a polícia só estiver falando, tem que ser educado. Tudo bem. Tranquilo? Mas a gente fica revoltado, peça até desculpas pelo que eu falei. Tranquilo. Tranquilo. Também não tenho raiva de você, não. Fica de boa. Pegou a identidade dele? Qual é o seu nome? Precisando? Pega o nome dele aí como testemunha? Não, meu mestre. Tem pressão alta, o cara fica... Pode pegar, a gente vai pegar o nome de todo mundo. Vocês entenderam o que eu falei? Sim. Entenderam, né? Eu não tenho o poder de obrigar ninguém a pagar. É igual o cara vai no comércio, comeu lá à vontade, aí não pagou a conta. A polícia não vai botar uma arma na cara dele e vai mandar ele pagar. Vai para a delegacia, o delegado vai ouvir ele, vai ver a forma que ele pode pagar ou vai para pequenas causas. É assim que funciona. Tá bom? Quem se achar prejudicado, vai no Ministério do Trabalho, na Justiça, delegacia... Pega o nome de todo mundo aí. Leva comprovante que tu trabalhou, testemunha. É assim que funciona. É, comprovante não tem porque ele não tem. Não, mas diga assim, tu tem testemunha. Ó, aqui a polícia tem que ser o quê? É imparcial. Eu não estou dizendo nem que o senhor está certo, nem que o senhor está certo porque eu não conheço nenhum de vocês. Tá bom? Isso aqui não é uma competência assim de polícia militar. Claro que a gente vem aqui para apaziguar, tentar pacificar isso aqui, entrar num acordo. Mas vocês têm que buscar os meios legais, que é a justiça, a delegacia, tá bom? Vamos lá. Tranquilo. Não vai importunar mais não. Aí fica vendo muito gente na entrevista, fica falando mal. Tranquilo. Qual é a sua idade? 60 anos. Entendeu? Aí a gente sofre de personal. Tranquilo. Tranquilo. Sofre de portão, tá bom? Precisar da gente, pode ir. Vamos lá. Mais uma situação resolvida. Mais uma situação resolvida. Entrou num acordo. Vamos buscar os meios legais. E compete ao delegado, à justiça do trabalho, à ministério do trabalho. Não compete à polícia militar obrigar ninguém a assinar documento. Tá bom? Aí comando, qual é a situação? O seu hóspede acabou de me ligar, dizendo que lá no conjunto universitário 2, uma senhora está sendo ameaçada pelo marido com a faca. Então a gente vai lá verificar a situação. O 34 é onde? Olá. É? Teve algum problema, hein? Abre aqui pra gente. Huberto. Qual foi o apartamento? Ixi, que lomba é essa? O seu preço tá falando com quem, pô? Tá falando comigo? Olha aí, que esse cara tá me filmando. Porque a gente pode. Foi o problema, foi aqui ou foi onde? Foi aqui o problema. Não, pois é, ligaram. Cadê a mulher? Tá aí? Já foi embora, já faz tempo. Tu bateu nela, pô? Eu não bati em ninguém, não. Tô conversando, tô conversando. Não bati em ninguém, não. Porque ligaram, falou que tu tava com a faga. Que faga? Foi o que ligaram, pô. Que faga? Que faga? Isso aqui é problema de família. Não, se tu bater na mulher, tu vai preso. Eu não bati nela, não. Tá, então fica tranquilo. Não bati nela, não. Só passa o nome aí, policial. Ela foi pra onde? Ela foi embora, não sei não. Mas foi só discussão? Nem discutir com ela, não, meu amigo. Então alguém... Nem discutir com ela, não. Fala abaixo, eu tô sendo educado contigo. Nem discutir com ela, não. Alguém ligou. Por isso que a gente tem que vir aqui. Ela não tá brincando, não. Não, eu tô dizendo que tu tá brincando. Dizendo. Fala teu nome aí. E aí, vai expor aí, no mídia. A gente tem o direito de gravar, pô. Tu é o cara, né? Sargento, paz, né? É. Vou embora. Tu sabe por que ela tá soltada? Porque eu falei que vou embora. Porque ela tem plano psicológico, ela tá desequilibrada e me desequilibra. Eu tava com três meses sem usar droga, sem beber, sem porra nenhuma. Sim, aí o que que tu tá a ver com a tua vida? Eu tô te falando pra ti não ficar com picuinho aí, porque tu... Quem que tá com picuinho, pô? Um pouco gracinha pra ninguém. Então vem, então vamos lá. Da forma que tu tá falando, não tá respeitando, não. Fica esperto, hein? Eu quero que tu entenda essa coisa. Não, você fale comigo que eu tô sendo educado contigo. Eu não quero saber, não. Eu quero que tu entenda o que aconteceu. É? Vamos lá. E aí, qual foi o problema, hein? Não, irmão. Só tô conversando com ele, pô. Bicho, cala tua boca. Ele te ameaçou? Ameaçou. Ameaçou ninguém, não ameaço ninguém. Se ele falar que ameaçar, eu vou te prender. Não ameaço ninguém, não. Eu tô ameaçando ninguém. Então encerra o papo aqui, p***. Se o senhor se ligar pra mim, vai ser de outra forma. Encerrou. Tá? Vai tomar um banho, relaxa tua cabeça aí. E o vídeo vai ser exposto. Tá até dormindo. Não vai mostrar teu rosto. É só tu não fazer merda, é deixar de ser maconheiro, é não bater em mulher. Porque alguém ligou dizendo que tu tava batendo na mulher com faca ainda. Mentiu, né? Sim, eu tenho bola de cristal. Não, eu não sei. Eu tenho bola de cristal. Eu não tô te julgando, não. Tá. Pô. Tu sabe onde eu moro, p***. Não, cara. Tu sabe onde eu ando. Não faço nada pra ti, não. Tenta a sorte, tenta a sorte. Eu não vou fazer nada pra ti, não. Desliga o carro. Desliga o carro. Desce com a mão na cabeça. Vem pra frente do veículo. Pra frente aqui. Vem aqui pra frente. Tem mais alguém? Não, senhor. Mão na cabeça. O senhor mora onde? O senhor mora onde? Na estação. O que o senhor tá fazendo aqui nessa rua? Hã? Só pra passagem. Logo pra essa rua que não tem barro. Rua de barro aqui, que é a pior rua que tem. Sim. Lula na Betel. É. O senhor é Uber? Não, senhor. O senhor é usuário de entorpecente? Não, senhor. Já foi preso? Já, sim, senhor. Qual crime? Na época... O... 83. Isso, senhor. Mas foi absorvido, viu? É? Tranquilo. Vai consultar o nome do senhor. Sim. Tem uma munição aqui. Tem arma aqui? Olha aqui. Tem arma aqui dentro? Sim, não, senhor. E essa munição? Esse que eu achei. É? Uhum. O senhor tá preso, tá? Isso aqui... O senhor tem porra de arma? Não, senhor. Tá. Esse que eu achei no meio da rua. Tranquilo. Passa... Deixa todo o dinheiro aqui em cima. Celular. Aqui, ó. Pode colocar o dinheiro. A gente não vai ficar, não. A gente vai contar. Sim, senhor. Dá uma olhada lá no carro. Tá chamando quem? Minha esposa. Tá. O senhor acompanha desse lado aqui, tá? Com a mão pra trás. Aqui. Tem arma ou não tem? Tem no senhor. Fica aí. Acompanha. O senhor foi preso por... Que tá com a balança aí de novo. O senhor exerce a balança pra quê? Pesa ouro. É? Cadê o ouro? Não cheguei a comprar. É? Não tô ali acusando nada não. O senhor só vai dar explicação pro delegado, tá bom? Sim, senhor. Pode meter aqui. O porte legal de arma é tanto a munição como um pedaço da arma ou a arma inteira, é o mesmo crime, tá bom? A bala... A mesma missão, é. A mesma missão, é. A bala é só uma bala é só uma bala. Não, tranquilo. O senhor pode me informar pra onde estão levando? É pra Défla. Obrigada. Pode guardar lá do lado de lá agora. Vai pro outro lado. Pode ficar lá na porta. Vai pro outro lado. Isso aqui é munição de 38, verdade? O senhor achou onde essa munição? Lá na estação. Foi? O senhor tá lá no chão. Eu só puse o cacê com todo o carro mesmo. Aí que dá o problema, né? Essa rua é a rua que mais tem tráfego em Rio Branco. O senhor tá com uma quantidade muito grande de dinheiro. O senhor sabe quanto tem aqui? Quase dois mil reais. Tem uma balança de precisão. O telefone tem nota? O carro tá no nome de quem? É? Tranquilo. Tá. Vou olhar aqui, né? Tá. Eu não sabia não. Por isso que eu só juntei, só juntei aí. Só aí em cima aí mesmo. Eu não sabia que era a mesma situação. Olha lá o bagageiro. Abre aí por fora? Sim, sim. Abre, sim, senhor. Eu não sabia não que dava a mesma... Uma bala. Uma munição. Não sabia não a situação. Se eu descoberto na época... Tu morava onde essa situação que tu foi preso aí? Lá na conquista. Convista? Pra falar, eu ia passando. Os rapazes correram. E eu parei pra aquela curiosidade. Aí acabei... Eu tô com tanto que eu saí absorvido. Ali na conquista é difícil. Um Hulk no teu... Né? Aí... Forte ali, né? Eu tô com tanto que... Eu saí absorvido. Fica tranquilo aí. Não vai mostrar teu rosto, não. Não, não. Tranquilo. Tá com a carteira aí? Tá onde? Tá aqui, mano. Tá, não. Daqui a pouco tu pega. Pati, né? Comando, cidadão, na rua, bem suspeita, né? Com muito dinheiro, inclusive uma balança de precisão aí. Pois é, 10 minutos atrás a gente passou aqui, no qual abordei um jovem de 15 anos que já foi preso. Eu senti a vontade de voltar novamente. Um carro com película muito escura, andando devagar. E deu ordem de parada, obedeceu. Foi pedir pra ele sair do carro. Achei uma munição, no qual ele disse que achou na rua. Quase 2 mil reais em dinheiro, uma balança de precisão. O mesmo disse que já foi preso por... Sendo absorvido, segundo ele. A gente vai levar pro delegado, delegacia de flagrante, para as providências cabíveis. Não tá algemado por enquanto, porque tá tranquilo. Mas se esboçar a reação, é algemado. Não, não, não. Só gostaria, só que tem nada de uns pequenos aqui, isso aí mesmo, hein? O senhor mora onde agora, atualmente? Na estação. Na estação? Qual rua? Qual é a rua que o senhor mora? Do colégio da Caixão, cara, de atrás. Oi? Pra ele, como? O senhor está com a identidade aí? Sim, senhor. Posso pegar? Não, a gente vai pegar lá. Leva ele lá no camburão. No teto? Tá, depois a gente pega. Vai lá. Acompanha ali, ó. O policial. O senhor vai com a gente. Sim, senhor. Coloca a mão pra trás, tá? Desce, mão em cima do capacete. Mão em cima do capacete. Vira de costa. Vira de costa. Cruza os dedos. Cruza os dedos. Um dedo. Uma mão na outra. Uma mão na outra. Marroquei pra sombra. Vem cá, ó. Fica aqui na sombra. Pode tirar o capacete. O seu trabalho em quê? Eu sou o motorboi à noite. Trabalho no ano. O senhor fala o que é da vida? Sou o vendedor. É? Vendedor de carro. Tem passagem pra lá, polícia? Passagem pra lá, polícia? O senhor tem? Eu tô construindo uma casa ali embaixo, a do nós tá indo pra lá. Na invasão lá? É, na invasãozinha. Comprei esses dias agora. Mesmo mãe, mesmo pai. Mesmo mãe, mesmo pai. Tá super. E a moto? Constou? Eu tô dentro. Tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. Essa moto está no nome de quem? Vai lá. Liberada aí. Então eu vou conseguir tirar o teu canivete, guarda, isso aí. Evita estar andando com ele, tá bom? Está andando em via pública. Tá bom. Vai lá, está liberado. Sim, senhor. Muito obrigado. Só fazer um pedido, a imagem nossa. Não mostra o rosto de ninguém não, tá? Fica tranquilo. Obrigado. Aqui eu acompanho vocês pelo canivete. Na hora, valeu. Tira a sandália aí, tá? Fáil, tira a sandália.